J Mais ABC, um oferecimento Probel 3 a Mais, sempre a sua melhor escolha. CS One, inteligência imobiliária. Grupo JJ, 24 horas cuidando da sua tranquilidade e do seu patrimônio. Blindatec, a segurança da sua família não tem preço. E Engecom, o melhor em produtos elétricos e fios. Olá, bem-vindo à segunda edição do J Mais ABC, nesta quinta-feira, dia 28 de julho de 2022. As principais informações da região você encontra no portal tvmaisabc.com.br. Siga a TV Mais também nas redes sociais, no Instagram TV Mais ABC Oficial, no Facebook e no YouTube TV Mais ABC. J Mais ABC, primeira edição de hoje, recebeu aqui nos estúdios o ex-vereador em Santo André, Ailton Lima. Ele que foi candidato também a prefeito, a deputado estadual, esteve conosco e falou sobre política regional. Com exclusividade revelou que em 2024 pode ser novamente candidato a prefeito de Santo André. Vamos acompanhar. Como ex-vereador e o conhecimento que você tem da região, qual o status que nós temos hoje na saúde pública aqui na região do ABC ou em Santo André, onde você pode ser mais específico aí pelos dois mandatos que você teve? Tem os retalhos, né? Eu não consigo colocar o grande ABC de uma maneira geral, porque a gente estava comentando aqui mesmo a questão do que tem acontecido em São Bernardo. Infelizmente, o grande ABC não tem se esmerado nem copiado o que São Bernardo tem feito. Evidentemente que a gente entende que Rio Grande da Serra não tem a condição econômica que tem aqui em São Bernardo do Campo, não tem a condição de tamanho político que tem em São Bernardo e tal, para ir junto ao governo de um estado e viabilizar recursos e tal, isso e aquilo. Mas tem a habilidade também de cada prefeito ali e nisso São Bernardo realmente tem se destacado. Uma das coisas que eu falei isso durante a pandemia e até a nossa campanha para prefeito em 2020 era a diferença, né? Aqui São Bernardo apostou no hospital definitivo e não numa tenda colocada no estádio de futebol como foi feito em Santo André. Uma baita de uma aposta errada, que uma hora isso virá à tona e será cobrado. O Dória já pagou um preço grande ali, nesse modelo. São Bernardo, você vê, mesmo o Orlando sendo ali fiel, estava com o Dória e tal, o Dória apostou lá em tendas no Pacaembu, em Santo André se apostou em tendas lá dentro do Brunão lá e aqui o Orlando apostou aqui no hospital que permanece. Mas está aí, o construtivo permaneceu para a cidade e tal. No geral, São Bernardo então faz esse retalho, o Diadema eu não tenho esse conhecimento para tecer algum comentário, mas Santo André é o habito lá. Então Santo André, você falou em maquiagem, Santo André tem apostado insistentemente e assim, olha, eleitoralmente tem dado certo. Sabe aquele negócio que você está fazendo o errado e você continua insistindo porque eleitoralmente está dando certo? Então Santo André tem apostado na maquiagem. Então você chega nos postos de saúde ou numa OBS, a fachada foi reformada, está bacaninha, está bonita e é necessário que esteja mesmo. Nada como um ambiente bacana, limpo e tal. O paciente, o cliente, o munícipe merece ambientes assim. Mas foi uma aposta apenas de fazer essa maquiagem. O serviço em si está lá, o profissional sem motivação, infraestrutura interna zero, você entendeu? Fechou-se, por exemplo, o centro hospitalar, que é o nosso hospital municipal, que a gente chama o CHM lá. Hoje não atende mais um paciente direto. O paciente fica ali rodando de UPA em UPA lá, às vezes morrendo e fazendo das UPAs hospital. A UPA não é para isso, né? A UPA era o antigo pronto-socorro, né? Na nossa época de infância, vai no pronto-socorro. UPA é para isso, né? É um pronto atendimento ali e já liberar. Hoje, se você tem aí qualquer problema sério, você vai para uma UPA e fica ali esperando. Às vezes, uma ambulância para tirar um paciente ali lá do Jardim Santo André, por exemplo, aqui para o centro, fica ali duas, três, quatro, cinco, seis horas, doze horas esperando uma ambulância para vir e trazer o paciente. Aí traz. O paciente, às vezes, passa ali pelo médico, verifica alguma coisa ali, meia hora o paciente está liberado. Vai mais duas, três horas para esperar a ambulância, para levar de volta. Modelo completamente equivocado, mas volta a dizer. Se fizer pesquisa hoje, a maquiagem está dando certo, né? Quando você vai voltar para a vida política de Santo André? Na realidade, a gente nunca sai. Eu acho que a gente só entra. Voltar para o processo eleitoral. Para o processo eleitoral 2024, com certeza. Nesse, com o nome estando, né? A disposição da população. Em 2024, sim. Nesse momento, nós achamos por bem eu ter empresa, como você mesmo falou, e eu já vinha numa sequência de eleição quase que a cada dois anos, cara. Para você participar de um pleito a cada dois anos, você trabalhou os dois anos inteiros. Porque um ano é fazendo planejamento e conexões políticas e o outro é realizando a parte de campanha. E aí não dava mais a empresa precisando da minha presença, é uma empresa pequena, a família reclamando da minha presença. Eu faço as coisas, o Carreira me conhece um pouco com bastante intensidade, né? Às vezes você não tem resultado eleitoral, mas a gente vai para casa e dorme tranquilo todos os dias, né? Eu me lembro quando tinha lá o japonês da Federal, aquilo nunca me tirou o sono, entendeu? Eu sempre consegui ir para casa, olhar para os meus filhos que veem em mim um modelo de pai, uma esposa que gosta do marido que tem. Então, certos valores aí, eles não estão negociados e não serão negociados. Então, a gente achou por bem tirar aí pelo menos uns dois anos agora de respiro, cuidar das finanças, cuidar da empresa, dar um gás ali. Estamos envolvidos em projetos novos na área nossa comercial lá. E aí, em 24, temos aí um prefeito que não pode estar se lançando novamente a uma reeleição, não pode colocar nenhum parente próximo, não pode colocar mulher, não pode colocar um irmão. Então, acredito que tem um flanco mais aberto aí para a gente pensar em participar do processo, evidentemente, sem determinar em que cargo. Pode até ser que a gente abra mão de uma disputa com o nome ali, mas que faça parte de um projeto ou de um grupo que queira trazer novidades para a nossa cidade que precisa. Aí, eu estou em Lima, candidato a prefeito, então já estou certo aqui. Acabei de dizer que pode ser que não. Mas acabou de dizer também que o nome estará à disposição. Que, aliás, se a gente for analisar, dentro de um cenário, o atual prefeito de Santo André, ele tem um grande hábito de não se posicionar a favor dos parceiros. Ele deixa todos os parceiros ficarem brigando, porque, se você for analisar, já era para estar indicando. Olha, este é o meu homem, este é... Aliás, tem algumas promessas que já estavam, só que a gente sabe como vai funcionar. Vai ficar todo mundo brigando e daqui a pouco vai aparecer assim, olha, não tenho meu... Vou deixar vocês aí, porque eu não quero indicar ninguém. A gente já sabe disso. É diferente as posturas, o Carreiras e Franck, né? Entre os dois prefeitos, eles têm idades próximas, né? O de Santo André e o de São Bernardo. Tem estilos que, para quem está de longe, parecem ser próximos, mas, para quem convive, percebe uma realidade completamente diferente, né? O Orlando tem um sistema aí muito mais assertivo, leal e, assim, os não que ele tem que dizer, ele fala, isso eu não posso, né? Isso é bacana, né? Em Santo André a gente tem uma outra parte. Eu fui vítima dessa questão aí, Carreiras. Eu defendia lá que Santo André, assim como São Bernardo, houve uma época, Franck, São Bernardo tinha sete deputados aqui, né? Entre os federais e os estaduais. Se eu não me engano, dois federais e cinco deputados estaduais. Santo André poderia ter quatro, poderia ter cinco, né? Mas não é a política do atual prefeito, né? Eu fui o candidato oficial de 2018, né? Deveria ter sido, né? E, na realidade, a gente sabia que era só bola nas costas o tempo todo. Aí uma das respostas a quem me perguntava, por que você não continuou no governo, né? Por conta desse tipo de coisa. O mesmo está acontecendo agora, tá? Eu falo aqui, se vocês quiserem um dia colocar um debate aqui, eu afirmo, né? Santo André hoje não tem candidato oficial ali da cidade e tal, a não ser a esposa do prefeito, né? O vice a gente sabe que não é o candidato do prefeito, né? A gente sabe disso, né? Tem o Fernando Marangoni, boa gente. Ó, Luiz Zacarias, boa pessoa, cara. Merecia, né? Esse apoio de verdade. O Marangoni também merece, foi secretário junto comigo, tá? O vereador Minhoca, tá? E a gente sabe que o prefeito vai abrir completamente a cidade e trabalhar para trazer nomes de fora, exatamente para não eleger ninguém, a não ser a esposa dele. É uma pena, acho isso uma pequenez política, mas volto a dizer. É um governo de maquiagem que, aparentemente, está dando resultado eleitoral. Então, é o camarada que está fazendo tudo errado e, aparentemente, dando tudo certo. Como é que você convence ele de que isso, para o futuro, vai dar errado? Oi, o Tom, e essa história aí da reforma da Avenida do Estado? Então, rapaz, olha só. Mesmo eu que estou dentro aí da política, pelo menos de forma um pouco mais ativa, né? Do que o munícipe comum. Eu não sabia disso. Quando eu vi a reforma, e a Avenida do Estado eu uso ela diariamente, eu moro do outro lado dela, né? Ali no bairro Jaçatuba. E vi aquela obra que está sendo importante, a Avenida do Estado merece isso. Já fui defensor disso desde quando vereador, candidato a prefeito e tal. Acho até que, para o futuro, penso numa Avenida dos Estados, elas suspensam uma via expressa, realmente, que ligue o ABC com São Paulo, com uma ou duas saídas no máximo ali, eliminando os cruzamentos, como é feito do Ipiranga para frente ali, a parte suspensa. Mas eu estava achando que fosse uma obra do município. Não é. Fiquei surpreso, fiquei sabendo desses dias aí. Preciso até conversar um pouco mais, porque devo estar escolhendo aí nos próximos dias um candidato a deputado federal e um a estadual para estar ajudando aí, buscando isso. O seu apoio é importante, hein, Ailton? Então, a gente tem um recall aí interessante, os munícipes, os amigos, os eleitores. É o tempo todo, Ailton, e aí o que a gente faz e tal? As pessoas confiam em você, Franky, né? Você consegue conquistar uma parcela do eleitorado que quer te ouvir, né? Então, a gente deve estar fazendo isso. Mas foi surpresa para mim, eu estava achando que era um projeto local e não é. Fiquei sabendo que é uma articulação da deputada de São Bernardo, né? A Carla Morando, junto ao governo do Estado, que proveu recursos ali para o que está sendo feito lá, recapiamento, contenção ali. Vai diminuir enchente, eu acho que por conta dessa parede que está sendo, né? Um guarda-reio de concreto ali, diferente daqueles outros, ali protege um pouco mais. A gente sabe de alguns acidentes de carro que aqueles guarda-reios metálicos não conseguem segurar e o carro se projeta lá dentro. Caiu dentro de um rio desse, você não morre afogado, mas você morre... De tétano. De tétano, de infecção e tal. Não tem saída, né? Então, fico feliz aí de ter uma deputada que está olhando para a principal artéria da região, né? Avenida dos Estados aí. E está ficando bom lá, está ficando legal. Eu, como usuário ali, aplaudo aí. Aí um trecho da participação de Ailton Lima no J Mais ABC, primeira edição, falando sobre a possibilidade de se candidatar à Prefeitura de Santo André, também fazendo uma análise da conjuntura política na região, falando de saúde. E daqui a pouco, no segundo bloco, mais um trecho desta entrevista com o Ailton Lima, desta vez falando sobre política nacional. J Mais ABC, segunda edição, faz uma parada, volta em instantes. Até já. Então, senhores, esse curso aqui, a intenção é capacitar os senhores para prestar o melhor serviço ao nosso cliente. Esse é o nosso diferencial. É isso mesmo. E o grupo JJ trabalha 24 horas pela sua tranquilidade e segurança. E o Atos me convidou hoje para assistir o curso que ele dá aos colaboradores de condomínios e empresas, é um curso de portaria. Esse é o diferencial da empresa de vocês, não é, Alex? Esse é o nosso maior diferencial. Nós treinamos os nossos colaboradores para prestar o melhor serviço. Não adianta eu colocar os colaboradores lá no cliente, já que eles não sabem fazer o serviço. Por isso, nós os treinamos para prestar o melhor serviço. E quem pode vir aqui participar desse curso? Tanto os colaboradores quanto o síndico de empresas, de condomínios, quem pode vir aqui para estar aprendendo com você? Sim, ele é aberto a todos. Nós priorizamos os nossos colaboradores, mas também abrimos para as pessoas de fora. Esse é o grande diferencial do grupo JJ. Venha conhecer os serviços. Afinal, grupo JJ, 24 horas. Cuidando da sua tranquilidade e do seu patrimônio. Acabou a sua obra, acabou a sua reforma e chegou o momento de você cuidar da parte da iluminação e da parte elétrica. Aí que eu te apresento a Indycom, uma empresa que tem tradição, afinal são 13 anos no mercado e vem trazendo para você cabos flexíveis com preço de fábrica, né Camila? Isso mesmo, todos os rolos dentro das normas do Inmetro. O rolo de 2,5, que é o nosso carro-chefe, o rolo com 100 metros, 181,90 e também temos o 0,75, que o rolo com 100 metros parte de 66,10 e conseguimos vender 1 metro ou o quanto vocês quiserem. Preço incrível. E para você que está querendo colocar painel de embutir aí na sua sanca ou no seu teto, vai ter promoção em Cliente TV+. Na cor branco quente ou no famoso amarelo de 12 a 30 watts para você, 10% de desconto. Mas é só até durarem os estoques. A empresa está crescendo, tá? Eles estão com uma nova unidade lá no bairro Santa Terezinha. Camila, qual é o endereço? Alameda Vieira de Carvalho, 410. Isso aí, muito bacana. Injecou uma empresa que tem tradição, qualidade e preço de fábrica para você. De volta com a segunda edição do J Mais ABC desta quinta-feira, dia 28 de julho de 2022. O MDB anunciou oficialmente a candidatura de Simone Tebet à presidência da República. Oficializou o que todo mundo já sabia, né? Foi só o anúncio realmente numa convenção que ocorreu online, inclusive. A gente vai acompanhar este VT e na sequência a análise da conjuntura política nacional, a corrida presidencial, com a minha participação, com o comentarista Carlos Carreiras e também com Ailton Lima, que foi o nosso convidado no J Mais ABC 1ª edição. O MDB fez uma convenção partidária totalmente virtual que durou quase sete horas. E, ao final, confirmou a senadora Simone Tebet como candidata à presidência da República. Foram 262 votos favoráveis e nove contrários. O vice-presidente, na chapa do MDB, será indicado pela federação formada entre o PSDB e o Cidadania, que confirmou hoje apoio à candidatura de Tebet. No discurso, Simone ressaltou a importância da participação feminina na política e disse que chega à disputa com o espírito de pacificação. Prometeu fazer a reforma tributária e estabilizar a economia. E, além disso, assumiu também o compromisso público de acabar com a fome e a pobreza no país. Carreiras, não sei se era a intenção da candidatura, né? Se colocar como a chamada terceira via, porque me parece que esse processo eleitoral ainda não encontrou essa terceira via, né? E me parece também que não é a senadora. Olha, assim, a gente nunca pode falar isso da política porque, na outra eleição... Esperar a campanha começar, né? Você tinha o Jair Bolsonaro com oito segundos, sete segundos de tempo, de televisão, e virou presidente. Claro que ele fez um trabalho de rede social muito forte, ele teve todo um apoio, um trabalho competente que conseguiu colocar, alavancar o nome dele. Agora, essa história da terceira via, a gente já vem ouvindo. Eu acho que, sinceramente, não dá para encaixar outra terceira via. Não sei se... é difícil demais. Com o que a gente vê aí, só se aparecer alguém muito da cartola, acho difícil. Você vê, olha o partido do peso do PMDB no Senado Nacional. Olha o que é o peso do PMDB. E eles, mesmo assim, você vê o Massimundo e o Itebé. Cadê o Temer na história? Onde está o Temer nessa fotografia, né? Aí é que eu vou envolver o meu amigo Ailton Lima nesse debate para... E o Temer nessa história, nessa candidatura? Ou é Ailton? Carreiras e Frank, eu acho que o Temer teme. Ou tremeu, na realidade. A gente sabe que, infelizmente, é uma candidatura para o meio político. É uma candidatura ali, natimorta, para marcar presença. Assim como foi, infelizmente, na história do PMDB. E hoje, voltou a ser PMDB, né? Era PMDB, MDB. Bom, hoje a gente vê que é uma candidatura ali para se colocar. Acho que não tinha uma outra possibilidade. Mas já vem fazendo feio o MDB ou PMDB, como queiram, desde a época do Ulisses Guimarães. Mas é uma pena, porque é um partido que tem uma história importante no país. É um grande partido em termos de arregimentar congressistas, senadores, deputados e governadores também. Eles conseguem por aí. Mas, para a presidência, Orestes Quercia, Ulisses Guimarães. Faz tempo que eles tentam, aí não conseguem. O único foi o Temer, né? O Temer conseguiu um placar. O Temer conseguiu, não diretamente, né? Ali foi um viés ali, muito mais uma articulação política exitosa. E o Temer tem... Participação, inclusive, né? Tem, tem, tem. Aliás, quando o PT escolheu o Temer como vício, eu falei, eles estão brincando com fogo. Na realidade, eu falei, vão ter Dormindo com o Inimigo. Tem um filme aí com esse título, né? O Temer tem muita habilidade para essas negociações aí. Não discutindo agora se foi golpe, se não foi golpe e tal. É, mas ele tem uma capacidade de articulação. Então, ali não foi resultado de urna, foi resultado de articulação política. Então, foi um... Eu ia falar um aborto. Um aborto fica muito feio, né? Mas foi um revés ali da... Um efeito colateral, vamos chamar assim. É, uma coisa engraçada que aconteceu recentemente foi uma declaração do presidente Michel Temer, né? Em relação a Dilma Rousseff, né? Porque ele participou, teoricamente, do que o PT chama de golpe, né? E o Temer participou de um processo, que foi o impeachment dela, mas ele deixou claro que ele tem certeza que ela é honesta. E ela rebateu, chamando ele de golpista, de não sei o quê. Aí fica aquela coisa, pô, você não pode nem falar para o PT que ele é honesto porque ele fica bravo. Não pode. Mas aí está certo, ela é contra fake, pô, então está certo. O Michel estava sendo portador aí de uma fake e ela rebateu. Uma coisa aí você fala, meu, eu não sei, realmente a Dilma, ela nos pronuncia uma intuição controversa. Pode ser que no pensamento dela ela seja honesta e ele golpista. E aí, do alto da sua honestidade, não é porque você me chamou de honesto que eu não vou te chamar de golpista. Porque aquela história do golpista, e assim, teoricamente, ele estava costurando aí uma aproximação mais com o PT, né, o Temer. Como já foi vice, aquelas coisas, mas eu acho que não deu certo. O PMDB gosta de poder e eles sentem o cheiro dessa proximidade com o poder naquele planejamento que torna mais pragmático e viável. Evidentemente que a gente sabe que a candidatura da senadora, nesse momento, não tem viabilidade. Agora, nós temos uma eleição passada, recente, que tem realmente o efeito das redes sociais, mas teve o efeito facada. Ali mudou tudo completamente o rumo de uma eleição. Eu não vejo... Eu decidi, aliás, meu candidato era Alckmin, vou declarar aqui, e no dia da facada eu mudei meu voto. Eu não gosto de covardia, né? Ali, para mim, foi uma baita covardia. Acho que nada justifica esse tipo de violência, de agressão, de mentira e tal. Não gosto disso. E por que eu decidi ali? Eu falei, bom, se ele não morrer, ele ganha a eleição. Eu era candidato a deputado federal na ocasião, em 2018, estava com a minha equipe e senti isso. Aquilo realmente mudou completamente. Então, daqui, nós temos aí 50 dias para a eleição, aproximadamente, e tal. Então, acho difícil modificar o quadro. Acho difícil a senadora, o próprio Ciro, a não ser que um dos dois candidatos aí que lideram esse debate antagônico, né? Façam ou cometam alguma coisa muito surreal aí. Aí, talvez, isso possa modificar o jogo e aí projetar alguns desses outros candidatos. Ô, Elton, com a experiência que você tem, que impacto você acha que teve no país a eleição e essa polarização? Essa divisão, né? Que hoje é só assim, ou você é esquerda ou você é direita. Você não pode ficar no meio, porque quem está direita, se você está no meio, acha que você é esquerda. E quem está na esquerda, se você está no meio, ele acha que você é direita. Até que ponto isso prejudicou o desenvolvimento do país nesses últimos anos, em algum aspecto? Frank, prejudica e prejudica muito, né? O país em si, o nosso caldo cultural, nós não somos isso, tá? Infelizmente, hoje vivemos esse resultado de acirramento dentro de família, né? Mas foi algo pragmático colocado aí, isso eu assisti bem. O PT fez tudo isso, essa divisão, que já vem da ditadura do proletariado e tal, é dividir para governar. Aqui um país que é extremamente miscigenado, acolhedor, aqui acho que é o único país do mundo que judeu e árabes convivem, se brincar, um fazendo churrasco na casa do outro, cara. É isso que nós somos, né? Mas infelizmente, essa divisão sistêmica, né? Você pega as pautas hoje, e aí eu parabenizo aqui a TV Mais, porque você pega a grande imprensa hoje em dia aí, cara, são só pautas de divisão, cara, de tudo, né? De tudo. É por classe econômica, por cor de pele, por status social, empregado patrão e tal. Então a gente só ouve isso, cara. Você não vê, Carreiras e Frank, uma reportagem hoje mostrando, não pode dizer negro agora, né? É preto. Mostrando um preto ajudando um branco, um branco ajudando um preto, quer dizer, fomentando, estimulando a unidade que é latente ao nosso povo. Infelizmente, isso prejudica e prejudica bastante. Nós tivemos uma pandemia aí, estamos começando, estamos saindo dela aí, mas que, poxa vida, no mundo inteiro a gente via os países e o meio político e a população lutando contra o vírus. Aqui a gente estava lutando entre a gente, você entendeu? Claro que isso prejudica bastante. O Ailton diz uma coisa para mim, a gente vê o PT, o Lula liderando as pesquisas. A gente está, todos os institutos aí dão uma, alguns com mais, com uma diferença maior, outros com uma diferença menor, mas, em geral, ele está liderando, né, as pesquisas. Aí tem aqueles, acredite nas pesquisas ou não, mas é o que nós temos no momento. Só que assim, aí você tem o Ciro Nogueira falando que a base vai carregar 370 deputados na conta deles, né? Que eles têm mais de 3 mil e tantas prefeituras de apoio à chapa do Bolsonaro, né? Como você fecha essa equação do Lula, está liderando bem a pesquisa, certo? Que é pesquisa em intenção de voto, e, de repente, aí começa a valer o negócio, começa a campanha eleitoral, aí você tem 3 mil e trocentas cidades trabalhando para um candidato, sendo que, lembrando, né, no Brasil todo o PT tem 130 e poucas cidades, apenas, como prefeitura, é um número muito pequeno, a gente não tem o PT cotado para governador, tá? Em quase nenhum estado. Como é que você vê esse trabalho? Você acha que se sustenta simplesmente a pesquisa nessa... Bom, a intenção de voto está lá, é isso. Mas e esse trabalho, na hora que começa a acontecer, Ailton, muda a cabeça do eleitor? Ó, Carreira... A hora do vamos ver, né? É, muda, claro que muda, essa estrutura toda muda, mas, assim, vão me chamar de negacionistas, né? Eu não acredito, cara, nessas pesquisas, nessa realidade, sabe? Que mundo é esse, cara? Você vai para o mundo físico, não existe isso, Carreira. Eu já vi no mundo inteiro, né, multidões na rua para derrubar presidentes e derrubar governantes. Agora, para apoiar, isso é surreal. Churchill não teve isso, Kennedy não teve isso, acho que nem o Hitler lá, cara, com aquela barbárie que ele produziu, não tinha, não existia isso. Os institutos vão ter que começar a se mexer daqui para frente. Vai ser impossível sustentar um... Então, mas você que é um cara de campo, né, quando você está no campo, você tem o apoio do povo, né, é isso que vale. Sim, claro. Então, eu vejo primeiro, né, a primeira parte da tua pergunta é assim, as pesquisas estão demonstrando uma coisa que eu não acredito. Eu não acredito, tá? Ah, o Ailton é negacionista. Beleza, então sou. A gente vê isso depois, tá? Você vê a movimentação, o Ciro Nogueira está falando uma coisa. Carreiras, presta atenção no momento final das filiações de um muda-muda de partido, cara. O que aconteceu com os partidos que apoiam o presidente. Camarada, metade do Congresso lá se moveu em direção ao PL, aos Republicanos, ao PP. Os caras que só vivem disso, cara, especialistas em eleições uma após a outra. Você acha que os caras estão escolhendo o lado perdedor? Gente que só vive disso, que sente o cheiro disso, né? Então, você tem uma pesquisa e você tem uma realidade, cara. É muito distante uma coisa da outra carreira. É, eu te fiz essa pergunta, ô Frank Forrest, por que eu quis colocar isso pela experiência do Ailton? E porque se você for analisar o seguinte, se eles estão planejando ter uma base dessa, significa que esses caras estão trabalhando para isso. Exato. Então, aí você fala o seguinte, meu, como é que você vai eleger o Lula, né? Ou eleger o Lula sem o trabalho dessa turma? Ok, pode acontecer. Pode acontecer. Eles podem trabalhar mal, não tem problema agora. O Bolsonaro se elegeu assim, né? Sim, é, isso. Agora, para para pensar que, se esses caras conseguem fazer o voto deles, mas não conseguem derrubar o do Lula. Aí o Lula entra. Com essa turma toda contra, vai ser uma situação complicada também, né? Aí, aí... Só que aí eles também, para eles virarem a favor... É isso aí. Não, foi bom você ter citado isso. Eu não creio. Foi bom você ter citado isso, porque o PP, inclusive, confirmou também, em convenção partidária, o apoio à candidatura do presidente Bolsonaro. Todo mundo sabia, evidentemente, mas eles oficializaram isso, né? Que é prático também, faz parte desse processo e vai corroborando esses apoios citados. É, lembrando que o PP também é um partido envolvido na Lava Jato. Tem que deixar claro esse tipo de situação. A gente precisa falar, né? A gente vai precisar, né? Nessa linha, Carreiras, a gente precisaria de uma reforma de verdade, né? Uma reforma estrutural, política, né? Ainda não aconteceu. Ela está acontecendo. Eu acho que essas eleições agora, esses partidos dão novamente uma imergida num óleo ou num ácido aí, pra saírem um pouquinho mais limpos. E a gente vai continuar avançando. Não dá pra haver uma reforma estrutural partidária de uma hora pra outra. Cada partido tem um dono aqui no Brasil. A verdade é essa. Você sabe disso. Tem um manda-chuva ali que manda no Brasil. Depois escolhe mais 27 caciques aí pra mandarem nos estados. E esse pessoal não quer perder essas posições, né? Mas vão perder. Não tem mais como você sustentar um modelo desse tão atrasado, entendeu? E pragmáticos, né? Por exemplo, independente do resultado da eleição, tem partido que no mês seguinte já se movimentou. Ou se brincar, na véspera da eleição, tendo lá um raio-x melhor, já vão estar conversando, né? É uma pena isso porque ideologia partidária mesmo aqui no Brasil, desculpa, a gente vive em uma outra realidade, tem muito pragmatismo aí. Ideologia o pessoal usa como desculpa pra se eleger, identificar um eleitor ali e tal. É isso que acontece na boa maioria aí, né? Aqui no ABC mesmo, como prefeito, por isso que eu tiro o chapéu pro Orlando Morando. É um tucano, tucano, tucano. Orlando é PSDB, PSDB e sempre PSDB. Não é? Não trocou cinco partidos, seis partidos aí, como alguns outros prefeitos já trocaram. Independente do resultado, né? Teve com o Dória no alto, teve com o Dória em baixa, se mantém. Isso, firmeza. É uma qualidade exemplar. Não é aquela coisa, agora o PT tá, vou lá, tá junto com o PT, não... É, realmente ele tem uma fibra diferente, né? Pra você acompanhar mais informações sobre este, sobre outros assuntos, você pode acessar o nosso portal tvmaisabc.com.br para mais notícias e informações. O J Mais ABC volta nesta sexta-feira, ao vivo, ao meio dia e meia, em sua primeira edição. Eu conto com a sua audiência. Até lá! J Mais ABC, um oferecimento. Probel 3 a mais, sempre a sua melhor escolha. CS One, inteligência imobiliária. Grupo JJ, 24 horas cuidando da sua tranquilidade e do seu patrimônio. Blindatec, a segurança da sua família não tem preço. E Engiecon, o melhor em produtos elétricos e fios. Ebridos Música 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 Legenda Adriana Zanotto